Tu confia em mim Eu já quero cantar um louvor que diz assim Se estás com um filho pródigo Numa terra estranha Numa terra longe Lembra-te que o pai te ama Ele está chorando Esperando que volte Ele tem umas vestes novas Calçado novo e um anel no teu dedo Quero abraçar-te e dizer-te Não tens medo E o pai te ama E quero dar-te muitos baixos Ele tem umas vestes novas Calçado novo e um anel no teu dedo Quero abraçar-te e dizer-te Não tens medo E o pai te ama E quero dar-te muitos baixos Diz para ele Meu pai, perdoa-me Por tudo aquilo que eu te fiz passar E prometo que não te vou mais deixar E não ter a tua riqueza Mas contigo estar Meu pai, perdoa-me Por essas lágrimas que eu te fiz chorar E prometo que não te vou mais deixar E não ter a tua riqueza Mas contigo estar E tu és a alegria do pai E tu és a alegria do pai Não entristeça o seu coração E tu és a alegria do pai E tu és a alegria do pai Não entristeça o seu coração E se estás com um filho pródigo Numa terra estranha Numa terra longe Lembra-te que o pai te ama Ele está chorando Espera-te o que volte Sabes o que ele tem para ti Ele tem umas vestes novas Calçado novo e um anel No teu dedo Quero abraçar-te e dizer-te Não tenhas medo Meu pai te ama E quero dar-te muitos beijos E tu és a alegria do pai Ele tem umas vestes novas Calçado novo e um anel No teu dedo Quero abraçar-te e dizer-te Não tenhas medo Meu pai te ama E quero dar-te muitos beijos E tu és a alegria do pai E tu és a alegria do pai Não entristeça o seu coração E tu és a alegria do pai E tu és a alegria do pai Não entristeça o seu coração E tu és a alegria do pai E tu és a alegria do pai E tu és a alegria do pai E tu és o meu tesouro És tu, amado, meu Deus E tu és o meu tesouro És tu, Espírito Santo E tu és o meu tesouro És tu, o meu tesouro És tu, amado, meu Deus Mais uma vez E o meu tesouro És tu, o meu tesouro És tu, o meu tesouro És tu, amado, meu Deus Por tu, amado, meu Deus E tu és o meu tesouro És tu, o meu tesouro És tu, o meu tesouro És tu, amado, meu Deus Por 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 tu, amado, meu Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL